Este ano, 2021, é o segundo ano seguido que não temos disto. Ena, tanta gente na praia, neste vídeo vai ficar a saber porquê. Não temos a nossa querida Sexta-feira Santa do Mochilhão, com a malta aí toda à volta da mesa. Primeiro vamos todos, eu incluindo, claro, pois eu incluindo, apanhar mochilhão, pois fazê-lo e comer é o segundo ano consecutivo que não há por causa da pandemia. Bom, o remédio, olha, é recordar o ano de 2017. Foi um ano, foi uma boa colheita de mochilhão em 2017, vejam lá. Estamos na descida para a praia do Magoito. Pelos carros que aqui estão estacionados, poderíamos dizer que estamos num domingo de agosto. Mas não estamos. Estamos no dia 14 de Abril de 2017. Estão a ver ali a praia, cheia de gente, e ainda por cima não estão na areia, estão nas rochas. Mas o que é que se passa aqui? Para a praia do Magoito estar completamente cheia de carros e cheia de pessoas nas rochas? É que hoje, dia 16 de Abril, é Sexta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa, os salões têm por hábito ir ao mochilhão. Depois do mochilhão apanhado, faz-se o petisco. Alguns trazem mais alguma coisa de casa e juntam-se neste parque de merendas que existe antes da praia do Magoito. Neste grupo de amigos podemos ver de tudo. Este senhor é Amadeu dos Anjos, famoso maestro português que enchia, esgotava as praças de toda a Espanha. Temos ali o presidente da União de Freguesias de Sintra. E aqui, pessoas que vieram de longe para conviver. O Timáfra, por esta altura, está um pouco distraído do mochilhão. Importa-se mais com o seu Benfica, que pelos vistos acabou de marcar um golo. É na Timáfra. E se é que é sorte, hã? Lá dentro há uma mesa que espera. Vão-se chegar mais amigos. Seguramente. Porque o dia do mochilhão, a Sexta-feira Santa, é assim como morado por esta região, há muitos e muitos anos. Na mesma mesa juntam-se agricultores como o Timáfra, autarcas como o vereador Marco Almeida, empresários. Enfim, todos à volta de uma mesa, todos amigos. Isto é o espírito de região de Saloia. Sexta-feira Santa, é o espírito de Saloia. O Timáfra, somos os maiores. Saloia TV, siga-nos no YouTube. Canal Saloia TV. Há 12 anos que andamos por aqui e agora também no YouTube. Saloia TV, siga-nos no YouTube.